Eu disse, a semana o gás foi turbinado e ó, um tonte foi um aparelho de telefone, era o gás mais um telefone. O tonte foi um gás e um aparelho de TV e ontem, dona Cleonice, eu disse ontem que era o gás, mas o que dona Cleonice? O fogão. Tem um retrato da dona Cleonice aí, Gagal? Ela mandou pra gente, tava precisando do fogão, não é, Gagal? Com certeza. Aí mandou o fogão. Chegou na boa hora. Olha o pitel aí, ó, tampa desse. Eu já venho mandando vários dias, pra eu ganhar só o Vale e Gagal, mas Jesus hoje mandou em dobro. O gás e o fogão. O fogão, né? O gás e o fogão, tá vendo aí, né? Queria agradecer a vocês, viu? Vem de onde? Santa Rita. Vem de Santa Rita, olha. Vidaldo Negreiro, bairro do Cadeado. Um tchau, um alô pra todos. Tchau, alô turma do Cadeado! Tchau. Agora é o seguinte, dona Cleonice, né? Essa aqui é a... Jamile. A gente... Eu vou pro intervalo agora, Cacau? Ó, calma, Cacau. Mulesta da mulesta, tá, tá, né? Hein? Tomou chá hoje, não? Dona Cleonice, chegue cá. Pra ganhar, se levanta agora. Tem que se movimentar, porque o gás veio turbinado. Vem cá, Magali. Ela tem que, olha, só no clima. Daqui a pouco, Marcinha vai tentar essa daqui, olha. Só no clima, bora. Não se anima. Tô com o clão do Cleonice todo dia. Aí, ó. Minha filha, você anime. Amor, se movimenta o esqueleto agora, ó. Assim, ó, ó, igual a mim. É a gata! Tô com o Cleonice todo dia. Eita! Segura aqui, ó. Entrega ali, ó. Dá o buguinho ali. Obrigado, viu, dona Cleonice? O fogão agora vai sair de cena. Semana que vem, teremos turbinações do gás. Olha lá, ali, olha. Olha o buguinho lá. Olha o que você vai ali. Rapaz, essa coisa aqui tá...